Filé mignon embrulhado em uma massa folhada. Essa receita é finíssima, também dificílima. Você já conhece. Tá, mas e se a gente pudesse facilitar? Gostou, né? Bom, isso porque você não sabe quem volta pro papo hoje. Então vamos de vinheta que o Papo de Cozinha tá no ar! Os ingleses juram que a autoria desse prato é deles. Os franceses discordam. É que ele foi criado durante uma famosa batalha na época de Napoleão. A Batalha de Waterloo, em que franceses e ingleses se enfrentaram. Daí, já viu, né? Bom, mas histórias à parte, o fato é que a gente prepara esse prato numa versão um pouquinho diferenciada. É isso, Max? É isso aí, né, Fabi? Vamos tentar, né? Facilitar pra dona de casa, tentar fazer esse bife que é maravilhoso. É maravilhoso e vocês estão vendo que Max voltou pro Papo de Cozinha! Que bom! 2020 aí com retorno! Obrigado! Bom, explica pra gente como é que nasceu essa ideia de fazer um filé Wellington, um bife Wellington, numa versão aí mais prática, né? Porque o... Assim, né, Fabi? Porque, assim, se for pegar a receita de ponta a ponta, vezes, nisso, nisso, ele é muito difícil. É difícil se acertar o ponto do filé mignon, ele tem que ficar no meio bem mal passado, né? Coçadinho. Bem certinho. E ele não pode soltar o sangue dele, que senão interfere na massa. Então, pra facilitar aí a dona de casa, a gente vai fazer ele por unidade, tipo, por medalhão. A gente vai cortar os bifes dele e fazer um por um. Que fica mais fácil, é uma delícia. E a dona de casa pode incrementar. Pode, na hora que ele quiser pôr um queijo no meio, quiser pôr... Qualquer outra coisa, ele dá certo. É que o meu Wellington, a da Lisa, entendeu? Mas, tipo assim, a inspiração veio... Não, do nada, eu tava em casa um dia, tô. Vamos reinventar essa receita. É, então, até que tinha que vir gravar, não sabia a receita que ia fazer. Falei, nossa, se você tentar fazer assim, né? Fiz em casa, deu certo. A esposa gostou, as crianças gostaram. Tá, então, se elas gostaram, tá aprovado. Tá vendo, gente? É por isso que a gente gosta do Marcos. É por isso que a gente... Tem que simplificar, né? A gente gosta da cara de carne da Lisa. Porque vocês sempre têm, assim, as melhores receitas, os melhores cardápios. Aliás, ó, a gente tá vendo imagens aí do açougue. Então, corre pra lá, hein? Gente, vocês têm os melhores produtos. Tem pimentas importadas, tem uma série de produtos que a gente pode fazer com os pedaços de presente, né? Sim, tem bastante. Tem uma Amita Fit agora, né? Tem, agora tem. O dia a dia é fresquinho. Super sucesso aí da Silvinha, né? Tem todos os cortes de carne aí, né? Inclusive aqueles que estão na moda. Se quiser encomendar algum corte diferente, a gente faz também. Todo dia também tem o torresmo frito já, que é uma delícia. Um, meu Deus do céu. O creador de casa não gosta de fazer em casa, né? Então já tem também. Eita, nóis. E aí de final de semana tem os assados, né? Isso, sábado, domingo e feriado tem as carnes assadas. É maravilhosa. É, tipo pra gente, né? Correr de vontade. De quarta, quinta e sexta à tarde, a partir das quatro e meia, tem espetinho também, né? Ah, é, tem espetinho, gente. Eu saio do Rodolfo, que o Rodolfo, a cabine de beleza do Rodolfo, eu tô se ali do lado, né? Isso, bem na esquina. Eu saio de lá. Já tem que parar pra comer um espetinho, né? Tem, de tu cujo espetinho até uma panceta lá. Como é que faz dieta, gente? Difícil. Mas a panceta é fitness também. Super, né? Ela é, né? A gente começa esse bloco direto com ela, a Dica da Gabi. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Gabi. Agora de volta à bancada, né? Ah, sim. Foi um sucesso o programa, viu? Que bom, Gabi. Que bom, que o pessoal gostou. Mas, né, a gente tem muitas dúvidas aí, principalmente no verão. E a gente tem que ter a Gabi, da Dica da Gabi, né? E o que você trouxe de novidades? Olha, hoje eu trouxe um kit aí pra você montar, né, agora no verão. Certo. Os cuidados básicos que a gente tem que ter. Então, vou começar por esse que todo mundo já conhece, que é o nosso sérum de vitamina C. É um dos produtos mais vendidos na farmácia. Ele vai uma vitamina C nanotecnológica que libera na sua pele durante oito horas. Como que a gente vai aplicar? Sempre o sérum, a vitamina C, antes do protetor solar, tá? Ele tem uma textura bem fluida, então passa, espera secar e, por último, o filtro solar. Era a minha dúvida. Qual é a ordem correta, né? Porque todo mundo fala assim, ah, a primeira coisa da vida que você tem que passar é filtro solar. Não, então tá. Primeiro eu passo o sérum de vitamina C. Porque ele tem ação antioxidante e vai fazer uma proteção aí 360, ele junto com o filtro. Tá. Aí eu vou esperar quanto tempo pra passar o meu filtro solar? Menos de um minuto, ele já secou e aí aplica o protetor. Esse protetor é legal, ele chama Color Adapt. Ele se adapta a qualquer tipo de pele. É uma cor universal. Então desde uma pele mais morena até uma pele mais branquinha, ele traz um tom bem natural pra pele e tem fator de proteção 50. Nossa, tudo de bom. Ótimo. Perfeito. E aí de novidade, olha só que legal, eu trouxe esse bastãozinho pras crianças. Ele é um filtro 100% físico. O que que é o filtro físico? Ele não vai filtros químicos e ele atua como se fosse um espelho refletindo a radiação. Por isso que ele é indicado pra bebês, né, acima de 6 meses. Então crianças. Que legal. Pessoas que tem pele sensível. Tem o que usar. Pra quem tem mancha, então, melasma, sabe quando fica aquela mancha bem delimitada? Você pode aplicar somente na mancha, tá? Tá. Depois, ele deixa um tom um pouquinho mais esbranquiçado na pele. Mas eu adoro pros meus filhos. Que filtro físico tem essa questão. Sempre deixa um pouquinho mais esbranquiçado, né? Porque daí protege realmente muito bem, tá? Perfeito. E ele é chique, olha que legal. Bastão. É, bem prático, Fabi. E dura muito. Dura bastante. Gostei. Tá? Pro rosto, então, ele é ótimo. Orelhas aqui, ó. Pras gravidinhas aí, né? Pras gestantes. Bacana. Exato. E aí também trouxe, olha só que legal, é um fluido protetor capilar. Então é um filtro solar pro cabelo. Que é muito difícil. Olha, o pessoal que vai pra praia agora? Vai pegar a piscina? Sim. Ele é como se fosse um silicone, então, protege o fio e ainda tem o protetor solar junto. Que legal. Pode usar todos os dias, né? É, eu ia perguntar. Eu uso só quando eu vou tomar sol ou não? Não. Eu uso todos os dias pra facilitar até durante a escova, vai fazer, sabe, como finalizador pra pontinhas duplas. Ah, ele é ótimo. Ai, que maravilha. E aí quando você vai, lógico, toma sol, melhor ainda, né? Sim. Ele tem uma textura, olha só que legal. Ele seca rapidinho, não deixa o cabelo com aspecto oleoso. Ai, que gostoso. O cabelo é isso. Né? Calma aí, né? Não vai descurdoar. Não vai descurdoar, né? Ai, que delícia. O kit completo. Sim. Então esse aqui eu posso aplicar todos os dias. Todos os dias. Como um protetor térmico também, né? Pra finalizar ou antes da escova. Isso, chafinha, secador. Exatamente. Legal. Legal, né? Gente, cheiroso. Muito bom, Gabi. Então, ó, dúvida esclarecida. Muita gente me perguntou o que passava primeiro, se era vitamina C ou se era protetor solar. Então primeiro vitamina C, depois protetor solar. Protetor solar físico pra criança já tem, olha. Foi um matinho muito legal, bacana. E agora o protetor pro cabelo. Nossa, adorei. Completo. Nossa, pra gente, né? Que usa química é melhor ainda, né? É, pois é. Precisa, né? Gabi, amei. Te espero semana que vem, pode ser? Vou. Tô aqui de volta, obrigada, viu? Beijo e até semana que vem. Até semana que vem. Bom, de volta aqui pra nossa cozinha. Hoje a gente recebe o Max, a sua casa de carnes da Lisa. E a gente vai preparar agora o filé Wellington à lá da Lisa. Bem mais simples. Uma versão simplificada aí. Bem mais fácil. Então, antes da gente começar, bora de receitinha? Vamos lá. Então, papel e caneta na mão, olha a receita. Os ingredientes do nosso filé Wellington à lá da Lisa são Uma peça de filé mignon, azeite, ervas finas, sal a gosto e um pacote de massa folhada. Com os ingredientes anotados. Vamos lá, né? Por favor, faça as honras. Mas é muito simples. Faça as honras. Vamos pegar a mega faca aí. Mega faca aqui do nosso amigo Cássio Becker. Tá devendo uma faca pro papo poder cozinhar. É, Cássio, precisamos fazer a faca pra deixar aqui, hein? Esqueci não. Olha que linda a faca. Essa é de inox, agora ele tá fazendo faca de inox. Olha isso. Excelente. Ó, então aqui a gente vai cortar o nosso filé mignon pra gente fazer por unidade. Tá, perfeito. Olha que beleza. Então dá. Deixa eu mais grossinho pra você ver. Tem um pouquinho mais fino. Mais fino. Aí fica a gosto da dona de casa. A gosto do convidado aí, né? E agora a gente vai pôr um azeite por cima dele e a gente vai pôr as ervas finas. Bom, Max, com ele temperado. Agora a gente vai pôr um azeite na frigideira e vamos selar ele. Belezinha, essa etapa está comprida. Essa tá ponta. Ok, essa você conseguiu. Belezinha aqui. E agora? Conseguei. Agora a gente vai abrir a nossa massa. Certo. Essa faca já pode... Pode. Né? Tipo, Cássio, né? Tá. A massa é sempre gelada, né? Isso, é, gente. É o ideal, né? É o ideal. Não quebrar. Massa folhada comum, né? Comum. Acho que qualquer supermercado. E aí a gente já preaquece o forno a quanto, mais ou menos? 170, 160 graus mais ou menos. Deixa ele quente. Porque a massa já é rapidinho, né? Então não tem segredo. Que o bife também já tá praticamente pronto. É. Então não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Deu vontade de comer agora, né? Então agora é o que a gente vai pôr. Aqui nessa parte, pessoal, se você, do ano de casa, gostar, o que quiser, pôr um queijo cheddar embaixo, uma mussarela. Não dá ideia, Max. Queijo bergonzola. Então dá certinho também. Dá ideia, Max. Como se fosse um pastel recheado. Oh, meu Deus. Eu pedi uma pata. Ah, da sua? Ah, qualquer uma. Eu já ia dar. A gente vai apertar a massa aqui depois. Que essa aqui, né? Se esse tamanho vai dar, eu já não tô com mais pra cá. E bem no meio. Que tristeza, hein? Que situação, hein? É pra ficar bom, né, Fabi? Será que a gente vai dobrar? É, não sei se... Eu vou pedir pra... Eu vou fazer nesse aqui, ó. Mas tá, eu vou ter começado por ele, né? Porque aqui você pode também ir fazendo do jeitinho que você quiser. Pode ir dobrando, pode ir dobrar só de uma vez. Ou dando viliscões aqui na massa, ó. Nessa parte eu não sou muito bom, né? Mas dá pra fazer. Mas você falou que o pessoal de casa aprovou, né? Não, aprovou. Pelo menos vem em casa e eles gostaram. Ficou bom, né? Ó, vai ficar um bicho alto. É um bicho hélio da Paraguai, né? A da Lisa. Bicho hélio da Lisa. Tirar. Com cuidado. E aí? Forno. Forno. Ok? Tá lindinho. Você viu que beleza? Cada um de um formato, ó. Assim que é legal, tá vendo? Pra facilitar a dor de casa. Eu gosto. Que não é tudo certinho que precisa ser, né? Vai ficar saboroso? Vai, isso eu garanto. Tá ótimo. Isso eu garanto. Aqui, Fabi, tem que ir olhando. Depende de forno pra forno. Mas vamos pôr aí uns 15, 20 minutos. Pouquinho, gente. É rapidinho. É rapidinho. E quem aí tá esperando aquele momento pra sanar todas as dúvidas sobre previdência e sobre direito do trabalhador? Bom, esse momento chegou é o Pensando Direito com a doutora Deise. Oi, pessoal. Oi, Fabi. Hoje nós vamos continuar respondendo aquelas perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Tem perguntas sobre microempreendedor e muitas perguntas sobre aposentadoria. Então, vamos lá. Doutora Deise, eu atrasei o pagamento do MEI. Eu posso continuar pagando normalmente a partir desse ano? Se você estiver com os recolhimentos em atraso, tome cuidado porque o seu CNPJ pode ser cancelado caso esse tempo ultrapasse 24 meses de atraso. Então, entre no site Portal do Empreendedor e na aba de pagamentos, emissão de boletos, você pode atualizar todos os pagamentos. Ou, então, contar com a ajuda de um contador que também poderá emitir as guias pra você. Sou servidor público municipal e a Prefeitura aderiu à reforma da Previdência. E agora, como fica minha aposentadoria? Muitos municípios e estados ainda não fizeram essa adesão. Aqui em São João da Boa Vista, por exemplo, ainda não foi feita essa adesão. Então, ainda valem as regras antigas. Quando essa mudança for efetuada, ela vai ser muito bem anunciada. Não é porque os servidores públicos precisam estar de olho no que vai acontecer, até pra planejar a sua aposentadoria. Eu aconselho que logo que saírem as novas regras, antes de já correr e pedir aí a sua aposentadoria, você consulte um especialista em direito previdenciário, pra que não tenha surpresas. Doutora Deise, nesse ano de 2020, pra me aposentar pelo INSS por tempo de contribuição, qual será a idade mínima exigida? A partir de 1º de janeiro de 2020, quem ainda quiser aproveitar a regra de aposentadoria por tempo de contribuição, pode sim aproveitar uma regra de transição, que se chama idade mínima progressiva. Essa idade mínima para os homens, a partir de 1º de janeiro de 2020, será de 61 anos e meio para os homens e de 56 anos e meio para as mulheres. Mas peça antes a ajuda para um especialista em direito previdenciário, pra que ele possa lhe fazer os cálculos, inclusive, do valor do seu benefício, pra evitar aí que depois você tenha uma aposentadoria com valor muito baixo. Se eu disser em Nhoque, pedir uma localização geográfica, você vai me responder o quê? Eu ouvi um Itália aí, mas não, é Oriente Médio, não é não? Pois é, dizem aí os historiadores que o Nhoque nasceu no Oriente Médio, foram soldados romanos que levaram aí essa iguaria pra Itália e lá ele se popularizou. Aliás, é isso que a gente faz agora, né? Isso, vamos tentar fazer, né? Então, bora de receitinha. Pra fazer o nosso Nhoque ao Molho Branco, você vai precisar de Então, eu já liguei a panela, Fabi, agora a gente vai pôr a cebola primeiro. Ó, o barulhinho. Uma cebolinha. Um pouquinho de cebola. Deixar ela dar aquela fritadinha, né? Pra ficar um pouquinho transparente, a gente já põe o alho. Ô, Marcos, fala pra mim, o Nhoque eu não cozinho? Não, esse Nhoque já é pronto, você só vai fazer o molho. A massa dele já é cozida. Então, você vai pôr ele no refratário, no prato, do jeito que você quiser, faz o molho e só joga em cima pra ele esquentar. Gente, deixa eu repartir, então, e compartilhar com vocês. Patrick, vem aqui pra mim. Mostrar aqui pro pessoal de casa, ó. Tem lá no da Lisa, o Nhoque vem aqui assim, olha. Nesta embalagem, prontinho pra ser consumido. Você coloca o molho da sua preferência, branco, rosê, vermelho, enfim, ao sul, o que você quiser, e ele tá pronto pra ser consumido. E aí o Marcos falou durante o intervalo que tem recheado, é isso mesmo? Tem, tem recheado também. Tem recheado com presunto e queijo, só queijo, requeijão, calabresa. Ah, que delícia. Muito bom. Vale a pena, senhor. Gostei. Obrigada, Patrick. E agora? Vou colocar o alho. Alho. Olha, esse bolinho já ganhou cor, já. Hum, esse cheirinho é gostoso dessa bolinha, né? Hum. Gostoso, ela dá uma boa douradinha. Eu sou suspeita quando se fala de cebola, viu? Eu gosto. Gosta? Gosta. E agora, Marcos? E agora a gente vai pôr o creme de leite. E? Depois o requeijão. Hum. Nossa, que morreu. Pimenta, sal e a noz moscada, para dar um saborzinho diferente. Aff, meu Deus. Vou dar um pouquinho de noz moscada. Eu vou dar um pouco de noz moscada. Chegou o momento. Tão esperado o momento. Você deu uma respirada, né? Vamos lá? Respiração, né? Vamos provar? Vamos. Gente, você coloca o garfo já. Tá super tenra a carne. Tá. Ó. Hum. Hum. Mandou bem o tempero, hein? Ficou gostoso. Ótimo. Ficou gostoso, não. Ficou ótimo. E esse temperinho só de ervas finas é fantástico, né? Muito bom. Nossa. E olha, ficou... A carne ficou... Crocante a massa. No ponto que a produção adora. É, no ponto, não. Ficou aquela carne sangrando, né? Tá maravilhosa. Ó. Pessoa de casa. Mais fácil de fazer, né? Bem mais prático, né, Juliana? Não pode ligar muito pro formato, né? Hum. Seu de menos. Em casa mesmo, né? Pra de restaurar, né? Não, esse. Esse é o nhoque. Com o nhoque. Hum. Mandou bem no molho também, hein? Ficou bom o molho. Hum. Gente, que delícia. Que combina, hein? Combinou certinho. Olha. Hum. Hum. Agora é a hora que eu perco o prato. Eu vou falar tchau. Vocês vão ver. Ele não parou ainda, então, ó. Hum. Vocês vão reparar. Max, o que eu posso falar pra você? Essa retorna, sim, foi fantástica. Porque você acertou. Ó, e eu que agradeço. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado por estar aqui. Nossa, super... Só tem a agradecer. Super gostoso ter você aqui. Vai ser uma delícia esse 2020 com você aqui. Tem surpresa pro segundo semestre. E, ó, que bom que você está de volta. Obrigado. Ó. Espero que o pessoal tenha gostado também de casa, né? Com certeza. Muito obrigada mesmo, viu? Se você sentia mais prática. Opa. Vou aproveitar pra agradecer a minha equipe, né? Que tá aqui morrendo de vontade de experimentar a receita. Agradecer você de casa. Agradecer a Deus, ó. Beijo. Até o próximo papo, né? Até mais. Até mais.